Olá pessoal, eu sou o Vlad Miradas, eu sou procurador regional da República, membro, portanto, do Ministério Público Federal, é um prazer estar com vocês aqui, sou também professor da Universidade Federal da Bahia e de outras instituições de ensino aqui também do Renato Saraiva. É um prazer estar com vocês nessa semana de luta ou combate contra a corrupção. Vamos, neste nosso encontro, falar sobre a colaboração premiada como ferramenta de luta contra a corrupção, como ferramenta contra a corrupção. Extremamente importante nesse contexto em que o Brasil vive, para além da intervenção federal, pensar nos aspectos deletérios da corrupção em relação ao desenvolvimento econômico do país, em relação à estabilidade das políticas públicas, que são muitas vezes geradoras de criminalidade também, porque o dinheiro que deveria ser utilizado para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para o desenvolvimento do país, é desviado para outras finalidades. Daí a importância de que quando nós pensamos na luta contra o crime, pensemos também nas ferramentas processuais adequadas, constitucionalmente legítimas, para que o Estado tenha condições de fazer frente a esses vários flagelos com os quais nós nos defrontamos todo o tempo. Então, o nosso objetivo aqui é falar de uma das ferramentas, como vocês podem ver, uma das ferramentas da justiça penal pactuada. Se vocês acompanham comigo na imagem, vocês verão que nesse contexto da justiça penal pactuada, ou da justiça pactuada, não só a penal, nós temos quatro instrumentos principais de articulação, tanto do Ministério Público como de outros órgãos do poder público, especialmente do poder público federal e também dos Estados-membros, que se mostram úteis para ajustes que são importantes para a luta contra a corrupção, isso vista a corrupção genericamente não como um dos tipos penais do artigo 317 ou do 333 do Código Penal. Corrupção como fenômeno. E aí nós incluiríamos nisso não só as infrações disciplinares como práticas corruptas, mas também os atos de improbidade administrativa como práticas corruptas e uma série de condutas penalmente típicas que também se incorporam nesse contexto de corrupção. E aí, então, voltando às ferramentas, nós teríamos termos de ajustamento de conduta, que são utilizados por alguns Ministérios Públicos com êxito, com sucesso na luta contra a corrupção. Um exemplo mais importante é o caso Maluf, em que o Ministério Público de São Paulo utilizou esse mecanismo para ajustes com bancos que movimentaram quantias ilicitamente obtidas pelo então prefeito de São Paulo, agora deputado federal, já condenado pelo Supremo Tribunal Federal por corrupção. Nós vemos nessa experiência em São Paulo um grande êxito na utilização de ajustes entre o Ministério Público, o município de São Paulo e os bancos envolvidos nos mecanismos de conformidade ou de adequação de suas condutas à luta contra a lavagem de dinheiro. E a lavagem de dinheiro, como vocês sabem, é um dos tipos penais, um dos crimes que depende de outros crimes, tem uma característica acessória, de criminalidade acessória. E, portanto, um desses crimes pode ser antecedentes, pode ser justamente a corrupção. Daí a importância de, com as ferramentas que nos oferece o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, a legislação em geral, buscar a máxima efetividade da resposta estatal em relação a esse tipo de delinquência. Nós temos também os acordos de leniência que surgem no Brasil a partir da necessidade de proteger o sistema brasileiro de defesa da concorrência, mas que pelo êxito que adquirem nesse campo, a partir do manejo feito pelo CAD, junto com os Ministérios Públicos Brasileiros na defesa das práticas de livre concorrência, práticas ligadas a uma economia de mercado livre e desenvolvida, o que é importante também para o desenvolvimento econômico. Nós temos a aparição dos acordos de leniência em 2013, com a Lei nº 12.846, a Lei Anticorrupção Empresarial, como este outro mecanismo de ajustes, consenso, de pactuação, também no âmbito cível, para a obtenção de informações úteis na luta contra a corrupção. E essa ferramenta se mostrou bastante útil, como todos nós sabemos, no caso Lava Jato. O terceiro tipo de ferramenta de ajuste consensual, ele não se aplica necessariamente à corrupção, é uma ferramenta recentemente desenvolvida e muito contestada, ainda desenvolvida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a partir da lógica do artigo 129 da Constituição, que é dos acordos de não perseguição penal. Seriam acordos ligados à possibilidade que o Ministério Público tem de não propor a ação penal, já que é o titular privativo da ação penal pública. Este é um outro campo da justiça consensual também, que se liga àquelas experiências que já foram reveladas, já foram cumpridamente demonstradas o seu êxito, a sua valia, a sua eficácia, que são aquelas que estão na Lei nº 9.099, de 1995, a Lei dos Justiços Especiais Criminais, que trouxe pela primeira vez institutos desse tipo, como a transação penal e a suspensão condicional do processo. Os acordos de não perseguição penal, como eu dizia, eles não estão ainda colocados como ferramentas úteis na luta contra a corrupção, mas eu considerei interessante falar deles porque eles compõem esse ambiente da justiça penal pactuada. E o último seria o dos acordos de colaboração premiada. Os acordos de colaboração premiada que surgem no Brasil a partir dos anos 90, ainda com o nome de da lação premiada, e vão sendo desenvolvidos ao longo do tempo, até que em 1999, pela prática forense, na Justiça dos Estados e na Justiça Federal, até que em 1999, entre em vigor a Lei nº 9.807, de 1999, que é a Lei de Proteção a Vítimas, Testemunhas e ao Real Colaborador. Essa lei é muito importante, uma lei que estabeleceu as bases gerais da então chamada delação premiada, e essas bases gerais subsistem até hoje, porque, no meu entendimento, a Lei nº 9.807 é a lei geral de colaboração, na medida em que a lei seguinte, a que é mais comentada de todas, a 12.850, de 2013, é uma lei setorial, uma lei relacionada com a persecução criminal de infrações praticadas por organizações criminosas, ou por organizações terroristas, ou investigação de crimes transnacionais que tenham dignidade penal suficiente, conforme estabelecido na própria lei, para reclamarem a utilização de uma ferramenta especial como esta. Não é à toa que a colaboração premiada é chamada de técnica especial de investigação, porque não é a usual, não se deve barateá-la, não se deve usar para tudo, não se deve imaginar, não deve o Ministério Público, a Polícia, o Judiciário, e a Defesa também, porque é um instrumento em defesa, que a colaboração premiada seja uma ferramenta para ser utilizada em qualquer caso. Existe muita controvérsia sobre sua utilização, a controvérsia que se estabelece desde o surgimento da ferramenta, mas, sobretudo, a partir, como eu dizia, daquela Lei nº 9.807, de 1999, que foi a primeira que permitiu a utilização dos tais acordos de colaboração premiada. Eu tive a ocasião de trabalhar no primeiro caso brasileiro, em que houve um ajuste penal desse tipo, que foi o caso do Banestado, que é um escândalo que se deu no estado do Paraná entre 1996 e 2002, uma grande máquina de lavar dinheiro foi montada ali no estado do Paraná durante esse período, e, em função disso, foi feita uma investigação muito grande, com forças-tarefas, a partir de 2003 até 2006. Essas forças-tarefas da Polícia Federal e do Ministério Público Federal se sediaram em Curitiba, no Paraná, e atuaram perante o juiz Sérgio Fernando Moro. Eu integrei a equipe dos procuradores, que investigava perante esse juízo, com policiais federais, que fizeram também investigação transnacional, utilizando essa ferramenta. E, já ali, em dezembro de 2003, nós tivemos a ocasião de fazer um primeiro acordo de colaboração premiada, por escrito, clausulado, exatamente nesse modelo que se faz hoje. É um modelo que inspirou, inclusive, os textos vigentes. Se vocês olharem no meu blog, por exemplo, nós temos alguns posts sobre isso, sobre esse tema da colaboração premiada, no meu blog, vladmiraras.blog. E, lá, eu traço um pouco dessa história, mostrando como funcionava naquele momento, como funcionou naquele momento a utilização dessa ferramenta. E, ali, o exemplo do acordo homologado em Curitiba, na Justiça Federal, no Paraná, em dezembro de 2003. E, a partir daí, uma série de acordos que foram feitos, então, para investigar a lavagem de dinheiro, evasão de divisas e também outras condutas, inclusive, fatos corruptos que estavam colocados naquele contexto. Mas, aquela lei 9.807-99 e as leis acessórias que foram utilizadas para permitir o arcabouço jurídico, para encontrar a base, o suporte jurídico para os acordos de colaboração premiada, não eram muito adequadas. Não eram muito adequadas e essa praxe, apesar de ter se desenvolvido no Brasil já a partir dali e ter sido sedimentada, graças a decisões do Supremo Tribunal Federal, uma, especialmente de 2008, da relatoria do ministro Lewandowski, e outras decisões do TRF da 4ª Região. Sobretudo, um caso, uma correção parcial que foi julgada pelo então desembargador Nef Cordeiro, o desembargador Nef Cordeiro é hoje o ministro, Nef Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça. Nessa correção parcial, que é de 2009, portanto, antes da lei de colaboração premiada, nessa correção parcial julgada em relação a um caso do Estado do Paraná em que se utilizou essa ferramenta, o tribunal em Porto Alegre teve a ocasião de estabelecer esses parâmetros que foram depois tornados, de fato, lei com a entrada em vigor da 12.850 em 2013, a partir de um longo processo legislativo, um longo processo legislativo que foi influenciado pela ENCLA, pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Ativos. Um dos projetos com que a ENCLA lidou foi justamente o anteprojeto de lei, melhor dizendo, do crime organizado, e por um motivo ou outro esse projeto acabou sendo apresentado ao Congresso Nacional por uma senadora, a senadora Séris Lassarenco. E isso em 2006, vejam só, ao mesmo tempo em que se tinha a evolução do instrumento na praxe forense, a partir dessas experiências do Ministério Público Federal e da Polícia Federal no Paraná, nós temos um movimento legislativo impulsionado pela ENCLA para que o Congresso Nacional legislasse nesse ponto. O projeto entra através de iniciativa dessa senadora e a discussão no Congresso se estabelece até que, graças àqueles protestos populares, vocês lembram, protestos populares de 2013, junho, julho de 2013, o Congresso finalmente vota em votação final o então projeto de lei da Lei de Colaboração Premiada e, logo em seguida, a presidente Dilma Rousseff sanciona esse projeto de lei tornando válida a utilização dos acordos de colaboração premiada no contexto da criminalidade organizada com aquelas especificações que devem ser observadas para que haja a validade da prova, para que haja o respeito ao consenso, o respeito ao consenso, estamos falando de justiça pactuada, estamos falando de alguém que se torna colaborador. E como nós podemos ver aqui, quando se trata de colaboração, estamos falando de um gênero de indivíduos que podem ser denominados genericamente de informantes. Esses informantes são aqueles tradicionais informantes com os quais a polícia do mundo inteiro sempre esteve habituada a se relacionar, os informantes que muitas vezes sequer apareciam para a justiça criminal, apareciam para a polícia, mas não apareciam para a justiça criminal e por não aparecerem para a justiça criminal, não apareciam tampouco para a defesa. Então informações vindas de fontes anônimas, da chamada inteligência humana, coleta, a forma de coleta de dados através dos bons e velhos, ou não tão bons, mas sempre velhos, X9s e informantes desse tipo, que remunerados ou não, existem regimes de remuneração de informantes em alguns países e em outros não, não importa, remunerados ou não, esses informantes policiais, eles puramente policiais, eles não aparecem na persecução criminal, eles não aparecem como sujeitos processuais, não aparecem como testemunhas, eles não aparecem tampouco em qualquer outra capacidade no processo penal. Mas podem aparecer, existem leis que regulam a atividade do informante, recentemente entrou em vigor no Brasil uma dessas leis, que regula a atividade do informante remunerado, aquele informante que recebe recompensa em função da informação que dá. Nesse caso, o Estado obviamente terá algum meio de identificá-lo, porque às vezes nós teremos informantes não identificados e informantes identificados. Muitas vezes o informante será efetivamente anônimo, outras vezes ele não será uma pessoa anônima, será alguém que se sabe quem é, mas cuja identidade é protegida. Então, essa é uma característica muito singular do papel dos informantes na investigação criminal, é que normalmente eles têm a sua identidade protegida e não aparecem no processo. Mas existe um primo dessa categoria, que é a categoria dos colaboradores, dos réus colaboradores ou dos investigados colaboradores, que são aqueles que têm sido introduzidos paulatinamente na disciplina jurídica brasileira a partir dos anos 90, a partir da lei dos crimes hediondos e também no Código Penal em relação ao crime de sequestro, na lei dos crimes de condição financeira nacional, também conhecida como lei de colarinho branco, que tem uma regra específica sobre colaboração premiada, na lei de lavagem de dinheiro, etc. Uma série de leis, também na lei de antidrogas, e até chegar àquele marco de 1999, e aí saltamos para a lei mais importante, que é a da criminalidade organizada de 2013. Esses colaboradores, eles também são informantes, só que eles têm uma singularidade em relação aos outros informantes, que são aqueles X9s. O colaborador, ele é sempre alguém que participou da conduta criminosa. Ele fala sobre aquilo que fez e fala sobre aquilo que fizeram com ele, ou aquilo que ele fez com outros, com seus comparsas, com seus cúmplices. Então ele fala sobre fatos próprios e fatos próprios que ele cometeu em concurso de pessoas ou como mero partícipe. O informante não tem participação no delito. Em regra, ele é um indivíduo que é apenas uma testemunha, no sentido usual da expressão, embora não vá depois em juízo, é alguém que tem conhecimento dos fatos, pode ser até um criminoso, mas não participou daquele tipo de delinquência, daquele caso concreto, e passa a ser informante da polícia, ou é um transeunte, ou é um morador da região que passa a informação à polícia pelos discos de denúncia ou por qualquer sistema de informação disponível, ou mesmo que vai na delegacia ou no Ministério Público e passa a informação e pede, diretamente pede a preservação de sua identidade. Então já há uma diferença estrutural entre uns e outros. Aquele, o informante, em sentido estrito, ele em regra não aparece no processo, já, e tem sempre a sua identidade protegida, quando não ignorada. Já o colaborador, não. O colaborador é alguém envolvido no crime, é alguém que tem relação com o fato sob investigação, fato que foi praticado em concurso de pessoas, seja um concurso eventual ou um concurso necessário quando se trate de uma quadrilha, de uma associação criminosa, ou mesmo de organização criminosa, de forma mais deletéria desse tipo de associação ilícita. E aí nós temos, aqui também, já vimos agora o colaborador, e nós temos também o whistleblower, os sopradores de apito, isso significa em português apitadores, alertadores, se preferirem. O legislador brasileiro tende a chamar essa figura de reportante de boa-fé. Eles são também informantes. Esses informantes, todavia, atuam em um nicho distinto, porque não necessariamente um nicho criminal. Eles podem atuar no nicho das infrações administrativas, ou dos atos de improbidade administrativa, ou também dos crimes. A ideia é que o whistleblower seja um insider, seja alguém que está dentro de uma organização empresarial, não criminosa, uma organização empresarial, uma organização do setor público, seja um órgão público, um poder qualquer da nação, ou empresa do setor privado. E esse indivíduo, como partícipe dessa engrenagem legítima, ele tem conhecimento da prática de delitos ali, ou do envolvimento daquela empresa, ou daquele órgão público, ou de funcionários dessa empresa, ou de servidores do órgão público, em uma atividade ilícita. Então, ele tem uma informação privilegiada. Daí ele já se distingue um pouco daquele informante usual, que pode ser um transeunte, um simples morador das cercanias, que não tem uma relação intrínseca com o objeto que será denunciado. E por que essa categoria é tratada à parte? Porque essa categoria é muito útil para a luta contra a corrupção, tanto no aspecto penal quanto no aspecto não penal. É formada normalmente por funcionários públicos do órgão público em que se pratica o ilícito, ou por pessoas privadas, funcionários daquela empresa privada, que é a autora ou que é utilizada pelos seus gestores, dirigentes e gerentes, na prática do crime, para a prática do crime. Portanto, é imprescindível que, primeiro, a identidade dessa pessoa seja preservada, tal como é a do informante. Mas por um motivo muito mais concreto, e não apenas a possibilidade abstrata de esse indivíduo sofrer uma represália física, mas pela possibilidade muito concreta e presente, desse indivíduo sofrer uma represália funcional. O que normalmente acontece quando alguém que trabalha em uma empresa ou em um órgão público denuncia os seus chefes, ou denuncia o dono da empresa, ou denuncia os seus colegas de trabalho? Aquele indivíduo se tornará uma persona não grata, se tornará impossível ao seu ambiente de trabalho, e ele, portanto, ficará inviabilizado a sua vida funcional ali, se souberem que é ele o autor da informação dada ao Ministério Público, ou ao órgão de controle interno, ou ao órgão de controle externo, ou à polícia, ou à entidade que tem a capacidade para apurar aquela conduta, que pode ser um órgão autárquico da União, uma corrigedoria, uma controladoria do poder público estadual, uma controladoria do poder público municipal, não importa. Pode ser qualquer órgão interno ou externo de controle, inclusive das empresas privadas. E isso, a ideia, então, é de que os alertadores ou que os reportantes de boa-fé sejam protegidos contra esse tipo de represália, não só aquelas represálias mais usuais violentas, contra a integridade física do indivíduo, quando se trata de denunciar crime organizado, mas também represálias funcionais, para que o indivíduo não perca os seus bônus profissionais, não seja removido para uma cidade distante, não tenha prejuízo profissional, sua vida já estruturada, e aí sua vida seja desestruturada. Por uma simples remoção, parece tola, mas seria uma represália em função daquela prática do indivíduo. Então, daí, nós vemos aqui embaixo que é preciso ter regras de proteção e podemos ter também regras de incentivo. Vejam que tanto para os informantes, quanto para os colaboradores, quanto para os whistleblowers, que são esses alertadores, nós temos regras de proteção. A mínima seria a proteção da identidade, é possível fazer a proteção da identidade, vejo um rapaz aí com um saco na cabeça, proteção da identidade do colaborador também, conforme a lei brasileira, tanto a 9.807 quanto a 12.850, é possível proteger a identidade, tanto para o processo como para fora do processo, e é possível outro tipo de proteção, outro tipo de proteção, proteção física, inclusive, e proteção contra represálias funcionais, etc. E é possível também a existência de regras de incentivo. Olhando para as três hipóteses, os três casos de informantes, o gênero de informantes, nós veremos que há regras de incentivo possíveis para os informantes do tipo X9, informantes policiais, que são aquelas regras de recompensa, conforme a lei recentemente promulgada pelo presidente Temer. Nós temos regras de incentivo para os colaboradores, que são os benefícios legais prestados pelo Estado em função da troca de informação, da prestação da informação que o indivíduo tem sobre a conduta ilícita. Então, os benefícios legais podem, desde a não-persecução, passando pelo perdão judicial, indo à redução de pena de um terço, dois terços, ou até, depois disso, depois da condenação, uma redução menor de pena se o indivíduo colaborar depois de já estar condenado. Então, essas regras estão nas duas leis, que eu já mencionei, e são regras de incentivo para obter a informação. Do mesmo modo, os whistleblowers, que também têm regras de incentivo, mas não é necessário que haja regras de incentivo para os whistleblowers, eles podem ter ou não programas de recompensa associados. Os programas de promoção dos alertas, de atos corruptos ou não, podem estar associados a programas de recompensa. Então, quando a gente olha para essas três figuras, nós enxergamos assim. E aí, estamos falando do reino da colaboração premiada, nesse reino dos informantes, dos reportantes, de boa fé e dos colaboradores. E há muita controvérsia sobre a utilização desses mecanismos. Esses mecanismos são muito controvertidos na doutrina, ainda brasileira. A opinião pública tem também ideias, às vezes, enviesadas em relação aos colaboradores, aos informantes e aos reportantes de boa fé. O fato é que, como em tudo, nós precisamos ter cautela. Quando em tudo, no processo penal, na investigação criminal, nós precisamos ter cautela. E essa cautela é uma cautela que deve ser buscada pelo Ministério Público, pela Polícia, pelos órgãos de controle e, no final das contas, pelo Poder Judiciário, que é o órgão de garantia, o poder de garantia que garante a presunção de inocência das pessoas e que assegura que, efetivamente, as leis sejam cumpridas tal como, assim, compreende a comunidade jurídica, pensando a comunidade jurídica como o conjunto, não só dos doutrinadores, dos juros consultos, mas também como aquela comunidade que produz o pensamento que influencia os tribunais ou a própria comunidade tribunalista dos julgadores que produzem o que nós chamamos de jurisprudência. Então, o que esta comunidade jurídica entende é que deveria ser sedimentado pelos juízes, nos casos concretos, sempre à luz da Constituição dos tratados. Então, é preocupante que haja um instrumento que possa resultar em mentira. A mentira não é tutelada pelo direito. Apesar de muita gente acreditar no tal direito de mentir, o direito de mentir não existe. E, além disso, basta olhar ao direito, às várias regras dos vários campos do direito brasileiro de qualquer país do mundo, o que se tutela é a verdade. O que se tutela são condutas legítimas, são condutas conforme o direito. Falsidade documental, falsidade ideológica, falso testemunho. Uma série de tipos penais revelam a importância de tutelar a verdade. Não estou falando aqui necessariamente do princípio da verdade real. Estou falando da verdade como um princípio que está acomodado com os interesses de promoção da justiça. O que importa, no final das contas, na relação jurídica é efetivamente que quem sofreu lesão tenha direito à reparação. E que aquele que, lesão do ponto de vista civil, ou a lesão do ponto de vista criminal, aquele que é autor dessa lesão, que seja verificada pelas provas admitidas em direito, seja responsabilizado civilmente, administrativamente, ou penalmente, por isso. Nós trabalhamos no reino da verdade, é por isso que se não se tutela a mentira, se tutela a verdade e se reprime a mentira. A mentira é reprimida, inclusive, penalmente. Não a mentira do réu, mas sim a mentira do colaborador. Se o colaborador mente, o réu colaborador mente, a mentira dele é sancionada como se fosse um falso testemunho. Esses instrumentos, em relação a eles, pode haver manipulação. Pode haver manipulação. Como toda ferramenta humana, ela pode ser manipulada. E essa manipulação pode resultar em prejuízos para a verdade, para a administração da justiça. Pode ser, por exemplo, como nós estamos vendo aí, pode ser usada para proteger alguém ou para prejudicar alguém. Estamos acompanhando aqui na tela esses vários itens de perplexidade, de crítica, de preocupação em relação a essas ferramentas. Nós podemos ter, mais uma vez, uma percepção de que esse instrumento nem é sempre confiável, nem sempre é confiável. E, de fato, nós não podemos confiar. Não podemos confiar, muitas vezes, na ciência, na tecnologia, como confiaríamos no instrumento envolvendo seres humanos que são falíveis por natureza. Também, mais uma vez, na tela, é um instrumento que não serve isoladamente para condenar. Não serve isoladamente para condenar. Está previsto nas ordenações filipinas. Essa é uma crítica muito curiosa, que procura desfazer as bases sobre as quais se insere essa ferramenta, esse instituto, porque a não valeria porque foi prevista nas ordenações filipinas e, tendo sido prevista nas ordenações filipinas, foi usado como método pela inquisição, não tão santa inquisição. E, como todos nós sabemos, isso significava, nessa linha de pensamento, dizer, significa dizer que é uma ferramenta que não observa o que nós chamamos hoje de devido processo legal, as garantias do indivíduo no processo penal. Risco de erro judiciário. Bastante grande o risco de erro judiciário em função da utilização desse tipo de mecanismo. E falar de erro judiciário é falar, de novo vocês veem, no risco da impunidade de culpados ou, por outro lado, no risco da condenação de inocentes, o que é muito pior. A condenação de um inocente é muito pior do que a impunidade de um culpado, embora nós devemos buscar, obviamente, sempre que possível, a condenação dos culpados. O que resulta, então, disso é uma pergunta. Do que é que nós estamos tratando quando nós falamos de... Eu vou voltar para a tela e voltar lá para o começo de que é que nós estamos falando quando nós cuidamos dessa ferramenta, que é uma ferramenta que, vamos ver, vamos voltar aqui, está demorando um pouquinho, mas a gente chega lá. Uma ferramenta para ir em uma sequência de críticas e perplexidades. um instrumento que serve para manipulação, pode servir para manipulação. Acompanhe na tela. Pode ser usada para proteger ou prejudicar alguém. Nem sempre é confiável. Não serve isoladamente para condenar uma pessoa. Foi previsto nas relações filipinas com todo aquele histórico de abusos. Método utilizado pela Santa Inquisição, idem. Há um risco de erro judiciário. Risco, portanto, de impunidade de culpados e de condenação de inocentes. Afinal de contas, de que é que eu estou falando quando utilizo essa série de expressões? Eu estou falando da prova testemunhal. Se vocês olharem, todo o contexto, ela se aplica, essas qualidades ou a falta delas, esses vícios, esses defeitos, na verdade, que eu apontei ali atrás, são todos aplicáveis inteiramente à prova testemunhal. Que reflexão eu quero trazer com isso? Reflexão de quê? Precisamos abandonar o preconceito contra a colaboração premiada. Se essas ideias preconcebidas ou preconceituosas fossem suficientes para afastar o uso da colaboração premiada, ou dos whistleblowers, ou dos informantes em geral, nós teríamos, por razão lógica, de fazer a mesma coisa com a prova testemunhal, que é falível, manipulável, de baixa confiabilidade, baixíssima confiabilidade, a ciência tem cada vez mais demonstrado isso. Não é só a baixa confiabilidade, porque os homens mentem. É a baixa confiabilidade da prova testemunhal, porque as pessoas reproduzem em juízo histórias que pensam ter presenciado, na verdade, não presenciaram. Que as coisas são contadas e recontadas tantas vezes no processo penal que o indivíduo acaba tendo falsas memórias ou adquirindo falsas memórias por outro meio. Então, não é nem mentira, é falsa memória. O indivíduo acha que estava lá, acha que viu aquilo que não viu. Às vezes até estava, mas não viu tudo. E um trecho na realidade é composto por informações que ele obteve, porque leu na imprensa, porque ouviu na emissora de rádio, porque alguém contou na sala de espera da audiência. E aquilo vai se introjetando no subconsciente do indivíduo, a ponto de ele achar, isso já deve ter acontecido com você, em atos comuns da vida. Aconteceu comigo de achar que algumas coisas tinham presenciado mais do que, na verdade, tinham presenciado. Então, é importante perceber que todos esses defeitos estão presentes na prova testemunhal e estão também presentes na prova por colaboração premiada. É uma ferramenta muitíssimo utilizada na prova testemunhal e é desinteressada, porque é outra crítica que se faz à colaboração premiada porque é por incentivo a uma, entre aspas, remuneração pela informação, que é o benefício legal que é dado em forma de redução de pena ou outro qualquer ao colaborador. Mas a prova testemunhal é sempre desinteressada, aquele indivíduo que vai em juízo, ele terá todo, saberemos nós, juízes, promotores, procuradores, delegados, autoridades em geral e defesa da boa-fé sempre daquele indivíduo que vai em juízo e que fala aquilo que aconteceu ou ilustra aquilo, educora a realidade ou a torna mais cinzenta de um lado ou do outro a partir das suas próprias vicissitudes, dos seus próprios preconceitos, da sua inimizade que não é conhecida, da sua inveja que é ignorada, etc. Então, voltando ao ponto, testemunhas e colaboradores são muito parecidos, porque o colaborador, concretamente, em juízo, ele age como se fosse testemunha. Por quê? Agora, em função da lei, da lei de 1850, essa realidade se aproxima ainda mais em virtude do dever legal de dizer a verdade e do crime de falso, de falsa colaboração, que pode ser praticado pelo colaborador que minta, tal como a testemunha que mente também responde penalmente pelo artigo 342 do Código Penal. Então, nesse contexto, basta a gente lembrar esta frase. Ambos são acusadores. Não o acusador público, o acusador público que é o Ministério Público que representa ou apresenta o Estado na relação jurídica processual na ação penal pública. Mas acusadores, naquele sentido utilizado, eu gosto dessa passagem de Atos dos Apóstolos, que é uma passagem relacionada com a vida do apóstolo Paulo, que alguns chamam de São Paulo, Paulo de Tarso, que utilizou o direito à contradita, o direito que nós chamaríamos hoje de direito ao confronto, que está incorporado no direito ao contraditório, com esta frase. A eles respondi, ele era acusado e queria ter o direito de defesa. Então, a eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Quem eram os acusadores? Os acusadores são as testemunhas. Aquelas pessoas que eram levadas diante do órgão julgador para que acusassem diretamente o indivíduo de uma falta, de um crime, do delito que se tinha. Então, este é, como eu dizia agora há pouco, um aspecto do direito ao confronto que se incorpora ao direito ao contraditório. Daí é que vem a ideia de que o acusado pode contraditar as suas testemunhas. A contradita nessa concepção mais histórica era não necessariamente o que nós chamamos hoje de contradita que é tentar impugnar o depoimento daquele indivíduo. Mas, inclusive, para isso, o direito de impugnação que resulta da presença do indivíduo acusado diante do seu acusador, testemunha ou acusador, réu colaborador, como nós temos hoje, é uma garantia de defesa muito importante para o devido processo legal, para a legitimidade do julgamento. E aí, então, nós pulamos dessa visão agora de discussão dos dados críticos para analisar um pouco mais precisamente onde se funda a colaboração premiada hoje no Brasil na luta contra a corrupção. São basicamente dois documentos internacionais que nos trouxeram as bases jurídicas para esta utilização que foi, como eu já disse, consagrada na lei 2050 de 2013 e que se associa à lei de 1846 daquele mesmo ano que é a lei anticorrupção empresarial. E falando dos tratados, estamos falando da Convenção de Mérida e da Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo do ano 2000 concluída na cidade de Palermo, na Sicília, Itália, ali na aquela chamada Bola da Bota, aquela ilha maior ao sul da Itália. E essa Convenção de Palermo do ano 2000, Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e três anos depois, em 2003, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, que é chamada de Convenção de Mérida, porque foi concluída na cidade mexicana de Mérida naquele ano, 2003. Os dois tratados foram incorporados ao direito brasileiro, o primeiro em 2004, por um decreto presidencial de 2004, e o segundo por um decreto presidencial de 2006. Então, estão válidas no Brasil desde 2004 e 2006, e tem ali regras de cumprimento obrigatório e cumprimento facultativo. Algumas dessas regras de cumprimento obrigatório estão ligadas às chamadas técnicas especiais de investigação. São medidas processuais, medidas de cooperação internacional, inclusive extradição, recuperação de ativos, tipificação de certas condutas, tipificação facultativa de outras tantas condutas, e a criação de mecanismos úteis para a luta contra a criminalidade organizada e também contra a corrupção, em uma convenção e na outra convenção. Muito bem, nesta convenção aqui, que é a convenção de Palermo, nós temos a possibilidade de utilização dessa ferramenta pelo artigo 26, o artigo 26 da convenção de Palermo, é o texto das Nações Unidas que regulamenta as bases mínimas do que é a colaboração premiada. Um dispositivo igual a esse está na convenção de Mérida, está na convenção de Mérida, que é a convenção das Nações Unidas contra a corrupção, que tem essa sigla em inglês, ANCAC. Então, esses dois textos são os textos básicos que influenciam a legislação de todos os povos para a luta contra a corrupção e o crime organizado. E aí, então, a gente passa para analisar, já que a gente já sabe onde se sedimentou o Instituto, tanto do influxo internacional quanto da lei doméstica, vemos agora alguns preconceitos que há em relação a esse Instituto, além daqueles que nós já abordamos. Colaboração premiada e estados mentais paranoicos, chamei assim porque alguns respeitados juristas brasileiros e internacionais têm uma posição muito curiosa sobre o que é a colaboração premiada. Vejam, aqui nessa entrevista de 2011, do professor Eugênio Raul Zaffaroni, ilustre ministro da Suprema Corte argentina, que foi durante muitos anos, e agora juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos na Costa Rica, portanto, juiz também do Brasil, já que o Brasil é estado ou parte da convenção, então, o juiz Zaffaroni. em uma entrevista em 2015, já no auge da utilização dessa ferramenta pelo Ministério Público Federal no âmbito do caso Lava Jato, aí ele foi perguntado o que ele achava da delação premiada. Ele disse que o arrependido, que é outro nome que se dá ao colaborador, o arrependido, não é só o arrependido, é um criminoso relevante porque faz a delação, estou lendo, faz a delação, quem faz a delação está no núcleo do esquema criminoso. Não é um marginal que assinou alguma coisa ou que levou uma malinha, ou seja, não é uma pessoa de menor importância. É também psicopata porque não respeita sequer as regras da ética mafiosa para negociar sua impunidade em troca de informações, olha aqui a frase, que não são confiáveis. Que não são confiáveis. Isso é uma concepção de um jurista respeitado, mas que obviamente não está correta porque isso aqui poderia ser dito em relação à testemunha, poderia ser dito em relação a qualquer indivíduo convidado a depor num processo e que prestasse uma informação oral e que precisasse de corroboração. Por que não é confiável? Não é confiável porque não se deve mesmo confiar na prova única, oral, vinda de uma pessoa só. Existe aquele velho brocado jurídico de que o testemunho, um testemunho é testemunho nenhum. Essa é a mesma ideia que vale em relação à colaboração premiada. E não se pode dizer que o colaborador seja um psicopata pelo fato de trair o seu compasso, o seu cúmplice, porque na verdade a traição que ele cometeu foi antes, quando ele traiu a sociedade na qual ele está inserido. aqui um outro jurista também muito respeitado no Brasil, Tessi Lins e Silva, advogado no Rio de Janeiro, que chega a dizer que o acusado não pode abrir mão do seu direito de mentir. Pode abrir com incentivo ou sem incentivo. É óbvio que pode abrir. O indivíduo tem o direito ao silêncio, o indivíduo tem também a possibilidade de decidir contar tudo o que fez em juízo. Então ele pode abrir sim mão do direito de mentir, porque na verdade ele pode e segundo porque não existe direito de mentir, existe direito ao silêncio que é o direito constitucional ao silêncio. E aí ele diz isso é uma conquista da legislação brasileira. Isso não é uma conquista da legislação brasileira, não é uma conquista da legislação brasileira. Isto é uma conquista da sociedade ocidental fruto da Revolução Francesa. Eu imagino que todos saibam que o lema da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade e não mendacidade. Esta parte da mentira não está no ideário da Revolução Francesa, muito ao contrário. Então, essas situações se repetem na doutrina em vários segmentos, vários advogados, demonstram também uma resistência. De novo aqui, dois advogados muito respeitados, Marcelo Leonardo, dizendo que não tem nenhuma simpatia pela delação premiada, mas para atender os interesses do cliente a gente fecha o nariz e fecha o acordo. Essa expressão denota o quê? Denota que há um preconceito, não necessariamente desse advogado, desses professores ou desses juristas. Há um preconceito generalizado em relação à colaboração premiada como se fosse algo sujo, algo indevido, algo inadequado, algo antiético, quando, mesmo quando nós estamos diante de colaboradores que estão delatando, denunciando, trazendo provas contra estupradores, homicidas, genocidas, terroristas, corruptos em geral e as pessoas que praticaram os piores crimes que estão no catálogo penal. Os crimes mais abjetos, mais revoltantes, mais hediondos, não no sentido da lei, 8072, mas os crimes mais hediondos e abjetos que um ser humano pode cometer contra outro, como tráfico humano, como a escravidão, servidão, trabalho escravo, estupro, homicídio, genocídio, então nós temos preconceito contra a colaboração premiada, nós não temos e temos preconceito contra o colaborador, cujos direitos fundamentais, inclusive a presunção de inocência, inclusive o direito ou a expectativa de não ser etiquetado, rotulado, como um traidor, são abandonados nessa linha de pensamento preconceituosa que nós vemos por aí. Então, o que nós temos é que se nós não podemos usar, vocês já ouviram essa discussão em outros contextos, em um certo contexto se criticava o uso das escutas telefônicas, em outro contexto se critica o uso das buscas domiciliares, buscas domiciliares, que podem ser em casas ou empresas ou escritórios, mas buscas domiciliares específicas, não essas da intervenção que querem fazer mandados de busca coletivo, genérico para a rua inteira da favela tal. Imaginemos isso, seria possível na Vieira Souto ou na Lagoa, no Jardim Botânico, pelo mesmo argumento. Neste prédio aqui de cinco suítes e uma piscina por apartamento existe um traficante. Portanto, todos os 20 apartamentos desta torre serão genericamente vasculhados pelo exército, pelos fuzileiros navais, pela polícia militar, pela polícia federal, pela polícia civil, todas as gavetas, todos os cômodos, porque um apartamento ou dois ou três, não importa, todos os 20 serão vasculhados porque um ou dois ou três são utilizados pelo crime organizado ou por um líder de uma quadrilha. Preciso ter cautela nessa perspectiva também do devido processo. Mas voltando ao assunto, se não podemos utilizar a mandagem de busca porque são invasões, não podemos utilizar a escuta telefônica porque é Grã-Polândia, não podemos utilizar a colaboração premiada porque é abusivo, antiético, não cheira bem, então fica, voltando ao quadro, na imagem, fica a prova testemunhal. É o que sobra para o devido processo legal, aquela prova testemunhal que é manipulável, falível, etc., que tem todas essas dificuldades que nós sabemos e o que tornaria o processo penal inseguro, ineficiente, com um grande risco, maior ainda, de erro judiciário e um acentuado incremento das cifras de impunidade em função da insuficiência da prova testemunhal para esse tipo de delinquência. Quem acredita que essas ferramentas de que dispomos os tradicionais do processo penal antigo são suficientes para investigar terrorismo, investigar entidades criminosas como essas que dominam o Rio de Janeiro ou outras como o PCC que atravessam já as fronteiras do Brasil para, rumo a Bolívia, rumo ao Paraguai, rumo a Colômbia e a Venezuela, são organizações transnacionais criminosas muito violentas, violentas entre si, violentas para com os cidadãos, violentas para com a polícia. Então nós temos que ter ferramentas legais previstas em lei que se adequem à Constituição e aos tratados, ferramentas que inclusive estão previstas em tratados de organizações internacionais respeitáveis como as Nações Unidas que são utilizadas na Europa em democracias sólidas e saudáveis como a França, outros países europeus, Itália, Norte América, não se pode imaginar que tenhamos como prescindir desse tipo de ferramentas já que a prova testemunhal não será útil e ela própria é infalível, é insuficiente para esse tipo de delinquência. Prova testemunhal para briga de rua, ok, prova testemunhal para briga de vizinho, prova testemunhal para um furto qualquer no meio da rua, mas para esse tipo de delinquência mais complexo, essas ferramentas também mais complexas, daí chamadas técnicas especiais de investigação ou meios especiais de obtenção de prova são fundamentais e a utilidade da colaboração premiada nessa perspectiva já se mostrou em vários casos, como por exemplo no caso de Odebrando Pascoal, aquele deputado, ex-deputado federal que era oficial da Polícia Militar do Acre, que segundo dizem, foi acusado disso, cerrava a gente viva e a sua quadrilha tinha todo o domínio territorial do estado do Acre nos anos 90, praticando narcotráfico, homicídios, queimais de arquivo, furtos, extorsão, todo tipo de delinquência e acabou sendo condenado pela primeira vez na Justiça Federal, no caso Walter Ayala, foi um policial civil que foi morto a mando dele e no segundo caso, o caso Sebastião Crispim, um bombeiro militar que também foi morto a mando dele. Nesse júri, eu fiz, é um júri federal aqui em Brasília e a utilização da colaboração primeira foi fundamental para desbaratar essa organização criminosa. Sem a colaboração premiada que na época se chamava ainda a delação premiada apenas, hoje nós temos essas duas categorias, sem colaboração premiada teria sido impossível fechar as pontas do esquema criminoso liderado pelo então coronel deputado Eudemano Pascoal, já que todas essas condutas eram praticadas em sigilo dentro da organização criminosa e só quem tinha conhecimento disso, do que eles faziam, onde as vítimas eram executadas, onde seriam executadas, onde os cadáveres foram jogados, onde estava a droga, quem seria a vítima desse ou daquele crime, eram os membros da organização criminosa. E imaginem num estado com 500 mil habitantes, como tinha mais ou menos, era mais ou menos a população do Acre naquela ocasião, se seria possível alguém de sã consciência aparecer e dizer eu sou testemunha. Eu sou testemunha sentada na cadeira diante de um delegado que podia muitas vezes estar ligado àquele esquema ou não, ou de um membro do Ministério Público podia estar ligado ao esquema ou não, ou de um delegado do Ministério Público que poderiam estar atemorizados por esse esquema, ou haver ali algum funcionário vazador da informação e aquela testemunha ia virar estatística, seguramente estatística, nas tais esquemas de arquivo. Então, é fundamental que nós tenhamos isso e a história nos mostra. Vejam agora a imagem projetada na lógica do crime organizado, mas também da corrupção, porque corrupção e crime organizado são irmãos, estão ali em situação de comensalismo. Imaginem o tubarão e a rêmora, aquele peixe piloto. Os tubarões seriam os criminosos violentos e esse peixe piloto que fica ali nas sobras. São os corruptos que ficam nadando em torno daquele animal mais violento, pegando as sobras. E essas sobras são as propinas, essas sobras são as facilidades que o crime organizado propicia a quem se associa a ele para auxiliar nos esquemas criminosos, permitir que esses esquemas criminosos prossigam, sejam policiais, sejam autoridades da justiça, juízes, membros do Ministério Público, não importa. A corrupção está em toda a parte, está em toda a parte, está desde lá a fronteira, quando o fiscal fecha os olhos à mercadoria ilícita que entra e a mercadoria ilícita que entra não é a guarda-chuva japonês, chinês, desculpem, pode ser agrotóxico, pode ser agrotóxico que vai para os restaurantes que vai ser usado em plantações de produtos naturais que depois serão consumidos por nós todos, achando que estamos cuidando de uma vida saudável, de uma alimentação saudável. Na verdade, aquilo ali está sendo contaminado por agrotóxicos violentíssimos, proibidos no mundo inteiro e que entram no Brasil porque um fiscal aduaneiro corrupto deixou que a mercadoria entrasse, ou porque um policial fingiu que não viu porque recebeu uma propina, ou porque alguém deixou de fazer o que deveria ter feito em função justamente dessas facilidades dadas por esses crimes criminosos muito lucrativos e por serem muito lucrativos podem pagar muito para os funcionários públicos corruptos. Pode não ser agrotóxico, pode ser arma de fogo, pode ser um fuzil, pode ser munição, como tantas vezes nós vemos aí entrando pelas fronteiras brasileiras, vão parar onde? Vão parar no Rio de Janeiro, vão parar em São Paulo, vão parar em Salvador, vão parar no norte do país, em Manaus, em Belém, em país inteiro. Então todos nós somos vítimas também da corrupção nesse sentido. E é por isso que se diz que a corrupção mata e evidentemente se nós colocarmos esse sequenciamento, essa causalidade, nós veremos que o prejuízo causado para o Estado e para a sociedade é muito grande. E aí então, voltando para a imagem, a história de Falcone e Borsellino, dois magistrados italianos, magistrados no sentido aqui de membros do Ministério Público, porque eles eram da carreira do Ministério Público, que na Itália é conjunta com a carreira do judiciário, você pode trocar de uma para a outra. Então são magistrados italianos, mas na função de Ministério Público, não na função de juízes. E esses dois, nos anos 80, antes da mais famosa operação manipulita, que é a mãos limpas, nos anos 80, eles já atuavam utilizando essa ferramenta, que é a ferramenta da colaboração premiada, e pagaram caro por isso. Vejo aqui nesta imagem à direita, este indivíduo é o senhor Tomaso Bucchetta, um mafioso italiano e máfia, como sabe, trabalha com violência e trabalha com corrupção. Tomaso Bucchetta, ele foi preso no Brasil em 1984 e foi extraditado pelo Supremo Tribunal Federal, teve a sua extradição autorizada, o governo brasileiro o extraditou para a Itália naquele ano, quando ele se converte em Pentito, ele se torna um réu colaborador na Itália em 1984. E aí, naquela ocasião, Falcone e Borsellino estavam por formar o Pool Antimáfia, que é uma força-tarefa, é o que a gente chama de força-tarefa, lá entre os italianos eles utilizam essa expressão Pool Antimáfia, e esse Pool Antimáfia se valeu dessa ferramenta e de outras tantas investigativas, prova testemunhal, buscas e apreensões, etc., análise de dados bancários, uma série de técnicas que hoje são utilizadas no mundo inteiro para a identificação dos membros da máfia italiana Cosa Nostra, o que permitiu, depois de alguns anos, a prisão de Salvatore e Toto Riina, que é o líder dessa máfia, que era o chefe, o capo dessa máfia da Cosa Nostra. E a colaboração de Buxeta foi tão importante que ele acabou depois indo para os Estados Unidos onde se tornou colaborador naquele país também na luta contra a máfia. Mas vejam o preço que foi pago pelos procuradores da República Italiana, magistrados italianos, Paolo Bracelino e Giovanni Falcone, que são vistos aqui nessa imagem. No dia 23 de maio de 1992, Falcone foi assassinado no atentado que ficou conhecido como Massacre de Capati, uma via que liga o aeroporto, a Militar de Palermo, a cidade de Palermo, a máfia italiana explodiu a rodovia e o matou com várias pessoas, a mulher e seguranças. E no dia 19 de julho de 1992, ou seja, dois meses depois, dois meses depois, daqui para aqui, houve o Massacre da Via de Amélio no qual foi morto o magistrado procurador Paolo Bracelino. Isto foi um abalo gigantesco para a Itália e foi também um impactante no mundo inteiro. Não é por outro motivo que a Convenção de Palermo foi concluída nessa cidade. Palermo foi escolhida para dar nome à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, inclusive contra o Crime Organizado de tipo mafioso, justamente como homenagem a essas autoridades italianas. No caso do Mensalão, outro caso, não houve propriamente utilização da colaboração premiada. Houve uma tentativa, chamemos, frustrada de utilizar esse mecanismo, porque na época, na denúncia feita pelo procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, houve a descrição de uma conduta de uma das subquadrilhas da ação penal 470 e duas das pessoas que apareciam no texto da denúncia como autores do crime que a Alice imputava estavam depois arroladas, listadas no rol de testemunhas. Então, o que nós vimos é que, embora isso não tivesse sido dito claramente, aqueles indivíduos que apareciam como autores da conduta típica junto com outros, formando uma quadrilha, dois deles foram sacados, não eram réus, não eram denunciados naquela ação penal, foram colocados no rol de testemunhas, o que levava a crer, como de fato isso aconteceu, um deles era Lúcio Bolanha Funário, se tornaria colaborador depois, e não é espantoso saber que ele está envolvido também no caso Lava Jato. Caso FIFA, a utilização dessa ferramenta nos Estados Unidos foi vista por todos, muito importante para a corrupção aqui no setor privado e outros crimes desse tipo, a utilização dessa ferramenta da corrupção, da colaboração premiada, como os Estados Unidos chamam de plea bargain, com informação adicional, nós temos uma revelação da importância dessa ferramenta, espalhando a investigação por várias federações de futebol, várias federações e confederações de futebol do mundo inteiro, inclusive, na nossa, brasileira e na regional, da sul-americana. Caso Lava Jato, para fechar então, que nosso tempo já esgotou, caso Lava Jato foi a utilização da colaboração premiada, foi muito grande, mais de 160 acordos foram feitos, dada a dimensão do caso, a dimensão transnacional do caso, o maior caso de corrupção das Américas, seguramente um dos maiores casos de corrupção do mundo, se não o maior, se não o maior, só em cooperação internacional, a quantidade de pedidos para o mundo inteiro foi impressionante, já se passa de 300 pedidos de cooperação internacional para cerca de 40 países, então isso é muito impactante e aqui a gente vê uma parte dessa evolução quando o senhor Paulo Roberto Costa, que é o primeiro acima, e o senhor Alberto Youssef, que é esse aqui, fizeram os primeiros acordos de colaboração premiada, ainda em 2014, e a partir dessa colaboração premiada, esse caso se expandiu de tal modo que é o que nós vemos hoje, que todos nós sabemos, que atinge autoridade de vários estamentos, de várias colaborações políticas, da esquerda, da direita, do centro, e que alcança vários países, não só países da América Latina, como nós vimos nessa última imagem, e países africanos também, especialmente Moçambique e Angola, transformando o caso em um caso global no qual a colaboração premiada foi extremamente importante para a recuperação de ativos, para a captura de foragidos, para a lucidação de esquemas criminosos que já estão provados com sentenças condenatórias já sedimentadas e outros que ainda demandam a apreciação dos tribunais brasileiros. Eu fico por aqui, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês, espero que tenhamos uma próxima oportunidade de conversar sobre esses e outros temas de corrupção, improbidade, cooperação internacional e luta contra o crime organizado. Sou Vladimir Aras, foi um prazer estar com vocês.